Tu és perigas de idade, tu nasceu o menino Jesus. Tu és perigas de idade, tu nasceu o menino Jesus. Em ti que não há doceira, tu menino Deus criaste. Tu vê-te da Virgem Santa, ao que desces o guardaste. Tu vê-te da Virgem Santa, ao que desces o guardaste. Tu és perigas de idade, tu menino Deus criaste. Tu és perigas de idade, tu menino Jesus. 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 Nós viemos aqui saudá-lo e esperar e desejar que, de facto, ele nasça no nosso coração, no nosso país e no mundo a que todos pertencerem-se. Obrigada pelo convite. Obrigada aos colegas que nos antecederam e que, de facto, também os saudaram de uma forma especial. Nós viemos também saudar o Mundo de Nasce e viemos saudar a todos vocês com o cantar de janeiras, que era assim que se fazia, era assim que se davam as boas festas. Hoje, às vezes, é difícil darmos bom dia uns aos outros, quanto mais boas festas. Mas, felizmente, o passado ensinam-nos, e os reis populares são ricos nisso, o passado ensinam-nos que é assim que se deve ser. Saudar os outros, dizer olá, dizer bom dia, dizer bom Natal, bom ano, sejam felizes. É isto que se pede, e é isto que as janeiras transmitem, e que os grupos populóricos o fazem também. Espero que gostem da nossa pequena intervenção aqui hoje, que seja bom o que levam daqui para a casa. Começamos com uma cantiga de saudação de menino agora, e vamos cantar a seguir uma cantiga de janeiras e saudar-nos a todos com desejo de boas festas. Espero que gostem. Obrigado. 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 Música 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 Aplausos Música 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 Cada um por sua vez. Perfeito, homem e a Deus. Somos pretens no império. Volverá que nasce o Deus. Foi aнуvil, que nasce o Deus. A dúvida, homem e a 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 Deus. Obrigada. 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 Obrigada.